Estamos de volta com o Cartão Verde, bom, a vocação futebolística do nosso convidado de hoje é de conhecimento de muita gente, conhecimento geral até eu diria. A gente não encontrou aqui no arquivo da TV Cultura imagens do José Maria Maria em campo com a cabeça do São Paulo nem com a camisa do Jabaquara, mas encontramos sim a imagem dele em campo que vocês vão ver agora. Essa tarde teremos algum gol feito pelo governador em exercício? Depende dos meus companheiros, nós temos um grande desfalque já hoje à tarde, que o Bauer, que todos conhecem, o famoso Bauer, o monstro do Maracanã, está contundindo e não pode jogar e o Bauer é uma das grandes peças do nosso conjunto, principalmente porque nós entendemos desde o tempo do São Paulo Futebol Clube. Mas o gol sai ou não? Espero que saia. Qual é a sua opinião a respeito do desempenho do governador em exercício José Maria Marim como jogador? Hoje mesmo aqui, nesse campo, ele ainda lhe mostra que ele conhece alguma coisa de futebol ainda. Ó, presidente, eu vou entregar. Isso aí, na verdade, eu encontro a pessoa, que uma das pessoas ouvidas ali fala que era Palácio do Governo versus o Prefeito da região. Agora, eu vi que o senhor colocou o Bellini no seu time, o Paulo Bolles, que pegou a camisa É que ele viu a lista antes, né? Isso aí é empilado no sul, que fica aqui perto de piedade. Tem 30 anos sem mais de mais tempo. Por favor. Bom, Rodrigo Santos, gostaria de saber por que pagar salários para alguém que vendeu a seleção brasileira até 2022 e está envolvido num caso de escândalo de propina? No caso, ele cita o Ricardo Teixeira. Primeiro, porque ele, com a experiência dele, teve quantos anos na frente da Conferação Brasileira de Futebol, esteve na FIFA. Existem vários contratos em andamento na própria CBF e precisamos sempre entrar em contato com ele e também está trabalhando para trazer novos patrocinadores para a Conferação Brasileira de Futebol. E essa venda da seleção, o senhor aprova isso? Não entendi. Essa venda dos direitos da seleção para os árabes até 2022? Olha, eu, vamos dizer, foi feito no passado e eu tenho que respeitar um contrato assinado, a duração é uma duração realmente longa e nós temos que respeitar as clausas. Eu discuti o contrato e procurar rescindir, eu acho que seria, veja bem, mais prejuízo à CBF do que cumprir o contrato. O contrato assinado seguiu todos os trâmites legais, os requisitos foram cumpridos. Eu preciso fazer uma pergunta para o senhor na esteira dessa. O Ricardo Teixeira sempre se defendeu das acusações de irregularidade na CBF, falando que aquilo era uma empresa privada. No entanto, o futebol se locupleta muito do público. Eu queria a sua opinião como presidente diretamente. O futebol é uma questão pública ou é uma questão privada? Eu vou responder francamente a você. Eu acho que com essa modernização do futebol, o Ricardo fez uma boa administração. Ele foi um dirigente competente. Competente não só por relação às conquistas do futebol brasileiro. Com ele, à frente da Confederação Brasileira de Futebol, nós conquistamos vários títulos, não só o Campeonato Mundial, na verdade. Tratando como algo público ou privado? Não, não. Ele tratando como uma empresa privada. Uma empresa privada. E além, veja bem, das conquistas, veja bem, das conquistas, isso traduzido em números, em números, não é apenas em conversa, não, a seleção jogou bem, quase chegou. Não, chegou. Ele conquistou vários, vários títulos no Brasil e no Campeonato Mundial do Brasil. Ele, ele deu uma outra dimensão na questão empresarial. Mas se é privado, por que se não completado público? Veja bem, as 20 empresas que hoje patrocinam a CBF são empresas nossas, mas também tem multinacionais. Veja bem, se a CBF não tivesse a credibilidade que teve e tem no tempo dele, principalmente, vamos dizer, todos esses patrocinadores foi o Ricardo Teixeira que levou para a CBF. Mas os times pequenos ficaram pobres, os estádios apodreceram. Não, não, não. Os jogadores saíram todos bons para fora do país, os times perderam identificação. É uma discussão que levaria horas e horas. Mas o que eu defendo é o seguinte, em números, em títulos para o Brasil, ele conseguiu, ele conseguiu. Ele, sendo uma empresa privada, ele fez uma belíssima administração, porque as grandes empresas, tanto empresa nacional como empresa internacional, estão patrocinando a CBF. Se a CBF não tivesse a credibilidade, se a CBF não tivesse essa força, se a CBF não tivesse esse prestígio, inclusive a nível internacional, esses patrocinadores jamais iriam, jamais iriam aceitar ser colocados na camisa da seleção brasileira. Então, nesse aspecto, sou muito franco. O que eu respeito profundamente a administração do Ricardo Teixeira, eu digo, a única coisa, a única coisa diferente é que o Ricardo Teixeira teve um estilo de administrar e o José Maria Marim tem outro estilo de administrar. Mas que eu tenho que reconhecer que ele fez uma excelente administração à frente de uma empresa, de uma empresa. A CBF é uma empresa privada, porque, veja bem, a CBF, a CBF não recebe um tostão do poder público, não recebe um tostão do poder público. Presidente, me perdoe, eu vou ter que tomar a palavra, até porque a gente chegou no final do nosso tempo, quero dar aqui rapidinho os ganhadores, a camisa da seleção brasileira a partir de agora é do Lander de Paula, morador de Arapongas, no Paraná, e o livro do Palmeiras, da Isabel Fonseca, moradora aqui de São Paulo, capital. Ficamos devendo aquilo de perguntas sobre futebol feminino, sobre o Romário, muitas outras, é que não há tempo mesmo. O futebol feminino, Vitor, o futebol feminino nunca teve tanto apoio como dessa vez. Presidente, e melhor do que o Marim, vocês falem com as jogadoras, com o técnico, e a jogadora tendo à frente a nossa grande campeã, a Marta, não fale nem com o José Maria Marim. Fale com a Marta, com as demais jogadoras, elas deram o máximo de si. E a CBF não deixou faltar nada, nem a minha presença física junto às nossas queridas jogadoras. Muito obrigado uma vez mais, espero que o senhor volte outras vezes. A vontade, muito prazer. Escutei tudo o que o senhor falou sobre o Ricardo Teixeira, só me sinto na obrigação de dizer que quando a gente vê, como brasileiro, o nome dele envolvido em tudo que esteve envolvido em casos como DSL, não dá para a gente se sentir honrado e achar que a gente está realmente no caminho certo. E as perguntas realmente são muitas e os assuntos também. Bem, sinta-se em casa para voltar a um outro momento. Muito obrigado pela visita, presidente. Eu queria agradecer a hospitalidade de vocês, espero que Deus nos dê muita saúde, principalmente a mim que já estou com 80, para voltar um dia, uma noite aí e participar desse programa que para mim foi com muito prazer e muita alegria que eu compareci esta noite para dar um abraço em vocês. Muito obrigado uma vez mais. Valeu Celso, valeu Vitor. Valeu Valdir. No Provocações a seguir, Antônio Bujana em entrevista do Boa Praça e Palmeirense Hugo Giorgetti, no final do nosso ensinamento vocês vão ver a imagem do Renato Gaúcho, que vira cinquentão esta semana, e a trilha sonora Love Me Doe dos Beatles, que também comemora 50 anos da primeira gravação. Não, 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 não. Você sabe que eu amo você Você sabe que eu amo você Eu amo você